Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. O Alfinho! Oi, Trevinho! Eu duvido eles deixarem o like, o Alfinho, sabia? Pra fazer o que antes, Trevinho? Antes de eu invocar o Trevinhozinho Miniatura. Então invoca ele. Vai lá, conta o Alfinho. Três, dois, um e... Invoquei o Trevinho Miniatura. Olha lá o Trevinho, o Lino e o Trevinho ali ó, Alfinho. Olha lá, olha lá. Olha lá o Alfinho. Deixaram o like galera. Então aproveita o vídeo porque tá muito demais, né Alfinho, esse vídeo. É, isso aí. Adorei. Então valeu, falouzinho, bom vídeo. Vai começar Alfinho. E o que a gente vai votar? Vamos ver os temas. Ó, pie é torta, né? Panda. Sushi! Sushi! Gouco com sushi na mão. Vai, isso, isso. Boa, 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 boa. Sushi Alfinho. Mas acho que eles não vão votar em sushi, mano. Será que eles não vão votar em sushi? Não vai votar em sushi. Eu votei, eu votei, eu votei, eu votei. Ah, panda. Panda? Como a gente ia fazer um panda com o tema de Dragon Ball, Trevinho? Um panda saiyadinho, mano. Um panda com o mais sério dragão na mão, talvez. Pode ser. Vamos fazer ele sentadinho. Deixa eu lembrar como é a cor do panda certinho. Eu sei que é preto e branco. É branco e preto, né? Mas, ó, as perninhas dele é preta, ó, a perninha preta. Ó, a perninha preta. Tá, tá, tá. Beleza. Vai fazendo... Ele vai tá sentado assim, tá ligado, Fim? Não, não vai tá sentadinho assim, ó. Beleza, beleza. Faz a outra perninha certinha, como eu coloquei. Acho que é nessa distância. É, nessa distância aí, mano. Tá. Deixa eu ver como é que é, mais ou menos. Mano, isso pode, mano. Olhar assim, tipo, agora copiar certinho, não, tá ligado? É, só pra ter uma referência, tá ligado? Tipo... O quê? Ah, é um pouquinho mais aqui de tempo? É, olha lá, seis minutos, Fim. Ah, beleza, 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 beleza. É suce pra nós, né, Fim? Mano, eu acho que o panda, ele tem uma... Tipo, umas manchinhas, tá ligado? É, então. Tipo, na barriga e tal. Eu acho que aqui a gente pode colocar um pouquinho mais assim, ó, Fim, ó. Aquele meio gordinho, né? Eu joguei World of Aircraft com a classe panda, Fim. Eu que tive a saber, mano, eu não sei, mano. Tá. Paninho. Aí, ó, vou deixar o rabinho dele ali pra trás, Fim, ó, ali, ó. Tá vendo? O panda tem rabo? Tem, tem uma, tipo, uma pantufinha, não tem? Pera, se eu não me engano. Ele tem, ele não tem pantufinha? Ele não tem rabinho? Eu não sei. Eu acho que não, mano. Mano, o panda não tem rabinho. Eu acho que não, mano. Minha vida foi uma mentira, velho. Eu vou subindo ele aqui, Trevinha, aqui na frente. Vai subindo, vai subindo, beleza. Eu vou aproveitar, já vou fazer o olhinho. Pera. O de bandeira, tá ligado? O olhinho de bandeira, que eu aprendi a fazer, Fim, finalmente. Olhinho de bandeira? É. Beleza. Ah, igual o quinho lá. Igual o quinho, é. Beleza. Beleza, eu tô fazendo aqui, branco. Ah, não gostei dessa coisa aqui, não. E o quê? Ah, esse negócio que eu fiz que era pra ser uma manchinha na... Tá. Vou te ajudar, Fim, vamos lá. Vamos, vamos, velocidade da luz agora. Não gostei muito, não. Mano, vamos deixar assim, ó, o corpinho dele no máximo assim, ó, Fim. A gente tá fazendo muito alto, senão. Tchau, tchau. É. Olha o tamanho das perninhas dele pra esse corpo, tá ligado? Beleza, beleza, beleza. Tá, eu, ó, agora o que a gente tem que fazer? É, essa aqui é tipo aquela coleirinha dele de pretinha, tá ligado? Em cima. Tá, vamos fazer ele segurando mais sério o dragão aqui, ó, na frente, ó. Como que a gente vai fazer isso? Pera, pera, acho que o braço dele é um pouquinho menor, tá ligado? Um pouquinho menor? Tipo, assim? É, porque ele é bem pequenininho o bracinho dele, tá ligado? Então, mini panda, então, né? Bem chicoyota, ligado? Sim. Tá. O panda é muito fofinho, mano. É, então. Tá, beleza. Tá, beleza. Ninguém vai entender nada, mano. Vamos pensar que é uma laranja, mano. Mas, vai, vai ser bom. Mano, boa ideia, mano. Faz uma cana aí na frente, sei lá, ele comendo cana, sei lá. Ele gosta daquelas... Nossa, ele gosta, ele come cana. É um Minecraft pra domesticar, ele é uma cana, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, é. Tá, beleza. Beleza. Eu acho que tá errado aqui, belezinha. Tá aí o rosto dele, mano. Aqui, ó. Acho que assim. Acho que assim, ó. Ó, 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 tá formando, tá formando o fim. Nossa, pior que tá mesmo, mano. Tá formando, tá formando o fim. Vai, beleza. Beleza. Ah, não, que eu tirei minha bandeira, mano. Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima, mano. Ainda bem, tá ali em cima. Aqui tá torto, eu acho. Pera, 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 pera. Onde tá torto? Onde tá torto? Ah, tá. Preciso desse. Ah, beleza. Deixa eu olhar agora. Beleza, agora a gente tá um pouquinho certo. Beleza, beleza, beleza. Ah, que legal. Como tu faz isso? Gostou? Como tu faz isso? Tá, acho que a gente fez ele muito testudo. Será? Deixa eu ver. A gente dá pra fazer orelhinha também. É, dá pra fazer. Dá, a gente usa aqui, ó. De orelhinha aqui. Mano, ele tem aquele negocinho no olho também. Uma manchinha, tá ligado? Ai, pior, mano. Pior. Tipo, aqui assim, ó. Faz aqui assim, ó. Deixa assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ó. Acho que assim tá bom ou não? Assim, quer ver, ó. Dá pra quebrar aqui que não sai. Ó. Ó, agora sim, Ovinho. Beleza, 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 beleza. Se não ganhar, né, Ovinho? Só arte abstrata pra nós, né? Só abstrato daí, mano. Vou fazer só um chão roxo, assim, tá ligado? Que nem o meu amigo lá do chão roxo. Mano, ficou monstro, mano. Tá, acho que tira aqui, beleza. O duro vai ser a esfera do dragão. Faz uma caninha ali, Ovinho. Faz uma caninha ali. Uma cana, mano. É, só um... Como é o nome da cana de açúcar no Minecraft mesmo? Tem aquela árvore que parece uma cana. Qual que é o nome dela mesmo? Ai. O tronco dela parece uma cana mesmo. Hum, não tô achando. Ai, não lembro como é que é o nome do tronco, mano. Ah, esse aqui, ó. Parece uma... Parece uma cana esse aqui, ó. Mas vamos fazer verde, vamos. Como é o nome daquela cana de açúcar, mano? Ó, o Ufinho, o Ufinho, o Ufinho, o Ufinho, ó. Ó, pega aqui, ó. É, põe, tipo, uns coisinhas boas, 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 boas. E esse é o dragão, mano. Faz na mão dele, faz do lado dele isso, faz na mão. Isso. Parece que tá que... Mano, juro pra você, mano. Quando você tá quebrando, parece que tá quebrando, tipo, madeira. Por que? Não sei o que que deu. Parecia que tava quebrando madeira. Quanto tempo falta? Um minuto, Trevinho. Um minuto? Beleza. Se não ganhar, né, Ufinho. Se não ganhar, eu vou ficar bem bravo, mano. Beleza. Tá começando o dragão ali, galera. Tá começando o dragão ali. Nossa, pior. Tem um carinha que é panda do Dragon Ball agora, Ufinho. Que tá no universo 7. Quem? Tem um panda lá que é da mesma. Mano, eu acho que essa do meio não é bom, Trevinho. Eu também não vou deixar, também não vou deixar. Porque não dá pra ver ele, tá ligado? Então, acho que tá melhor, eu acho, né? Pera, que... Não consigo dar Clear? Eu acho que tá melhor. Eu acho que é melhor assim, né? Tipo... Mano, pera. Stryer, Stryer aqui. Pega esse aqui. Isso, boa. Beleza? Aqui, ó, comendo. Por que ele ficou preto, mano? Acho que é por causa da sombra, mano. Mano, eu ia fazer de comendo, mas deixa assim, ó. Mano, ficou da hora. Eu gostei, mano. Adorei, mano, também, mano. Aí. Ele ficou um panda bem legal, mano. Ficou muito fofo, mano. Os dois votam agora? Como funciona isso? A gente vai votar... A gente não vota no nosso, tá ligado? Votamos só no outro, tá ligado? Tá. Tá, beleza. Nosso ficou muito fofo, mano. Que isso? Mano, isso não é um panda, mano. Eu tô só esse panda hoje, mano. Ó a cara disso, mano! Ah, esse aqui tá bonitinho até. Tá bonitinho, tá bonitinho. Ah, eu vou dar um ok, mano. Dá ok, vai, vai. Não tem orelhinha, mano. Tadinho. É, mano, ele não tá com bambu, mano. Vá. Vê, chiquinho, esse aqui. Os caras fizeram um cada um, que isso? É, acho que um cada um. Aí, ó. Ó, monstro, mano. Se não votar no nosso, mano... Ó, legendário. Vai, chuva de legendário, vai. Ó o cara com o Super Poop ali na mão, velho. Nossa. Ah, é? Super Poop, é? Que isso? Isso não é um... Mano, esse cara se complicou, hein? Esse cara ia fazer um mega panda, tá ligado? Por isso que eu falei, mano, pra ele não se complicar, mano. A gente podia... Olha, tem o Goku ali. Onde? Atrás, aqui, ó. Super Saiyan Blue, aqui, ó. Onde? Tá aqui? Aqui, ó. Ah, tô vendo. O Goku veio construir com a gente aqui, mano, viu? Eita, como ele fez tudo isso no lobby dele? Ah, é... É, tipo assim, com VIP tu consegue ganhar uns lobby, tá ligado? Que isso? Um cacto? Parece, né, mano? Não tá parecendo uma cana de açúcar, não. Foi mal, mano. Parece uma mesa, mano. Vamos ver se... Ah, esse pode ser que ganha da gente. Nossa, mano, mas parece muito aquele panda do... O panda do jogo mesmo, tá ligado? Que isso? Isso parece um cachorro, mano. É o Dalmata. Tô só esse panda. Tô nesse Dalmata hoje. Nossa, ele é super pup, mano. Não dá não, mano. Os caras deram também. Que isso, mano? É o Osaru que o cara fez? Ah, não! Olha lá em cima! Olha lá em cima! Aonde? Eu agradeço a minha mãe, meu pai, meu tio. Obrigado, Marisa. Pra vocês. Vamos continuar, Ofinho. Vamos continuar nessa. Vai, mais uma. Bora, bora. Gostou, Ofinho, de trabalhar junto? É muito mais da hora, né? Gostei, gostei, gostei. Aham! Ai, beleza. Vamos só esperar começar. Vamos ver qual que é o tema, Ofinho. Vamos ver. Pixel art, bacon, tigre... Tigre e tênis. Tênis. Tigre. Foi tigre? Mano, como a gente ia fazer um tigre, Trevinho? Mano, eu já sei, mano. Eu já sei, mano. Eu tenho uma ideia, monstro, mano. Vamos fazer um tigre, Ofinho, com a roupa do Goku, tá ligado? Bora, 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 bora. Nossa, sério que você quer fazer? Nossa, mano, Ofinho. Vamos, 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 Ofinho. Mas a gente não pode perder muito, tipo, de espaço, tá ligado? Tá, calma. Acho que a gente fazendo desse tamanho assim já tá bom, ó. Tá vendo? Tá, beleza, calma. Vou fazer outra aqui, outra potinha aqui, pera. Beleza. Ó. Será que eles vão entender, mano, que é a roupa do Goku, mano? Mano, provavelmente, mano. Porque, tipo, é inconfundível aquela roupa laranja com aquele... Com aquele triângulozinho no meio, tá ligado, Ofinho? Na gringa é conhecida, Dragon Ball é, né, mano? Nossa, lá nos Estados Unidos, bastante lá. Sabe quem que é o dublador do Goku? É o mesmo cara que faz o Sonic, se eu não me engano, o dublador do Sonic. Sério? Aham. O Sonic dos Estados Unidos. Tá, pera que você... Hamei, ha, mei, ha! Pera que você é meio doidão construindo, tá vendo? Pera aí. Eu sou doidão? Nossa, demais, mano. Não tô conseguindo, pera. Beleza, beleza, beleza. É que eu sou... Eu não gosto de ficar torto, mano. Eu sou... Eu tenho toque. Ah, beleza. Mano... Mano, mano, mas isso é uma calça, Ofinho. Não precisa ficar torto, tá ligado, Ofinho? Porque uma calça tem as dobras, tá ligado, Ofinho? Eu tenho toque. Mas como? Mas... Toque. Tá, Ofinho, vai fazendo a parte de cima aí. Enquanto isso, eu vou fazendo só o rabo do tigre aqui, tá? Tá, tá, tá. Tá, white, white, branco. Ô, caramba. White e preto, beleza. Vamos colocar aqui. É um tigre em pé, né? Pra mim tem uma... É, mano, é um tigre em pé, Ofinho. Tá. A roupa do Goku. Tá, acho que é de boa. Não. Tá. Tá ficando top, Ofinho. O quê? Ele tá ficando top, Ofinho. Não vai? Ai, não gostei desse braço. Que braço tu tá fazendo? O outro eu gostei, tá ligado? Olha lá. Será que ele não tá muito grandão assim, tipo? Mano, eu acho que tá suave, mano. Mano, sabe o que tu esqueceu, Ofinho? O quê? Dessa parte aqui, ó. Pronto. Ah, é duas coisas? Tá, então eu vou fazer dois. Dois. Ofinho! Beleza, beleza. Tá bom, isso é o nosso tigre, Ofinho. Se não ganhar, né? Não, se não ganhar, mano. Olha lá, olha o olhinho dele, mano. Que expressivo é, Ofinho. Olha lá. Será que eles vão entender? Faltou um negocinho no peito, né? Acho que não vai dar pra fazer. Mano, que mão é essa? Pera, 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 pera. Não, não. Tá bom, tá dando poderzinho, mano. Que girafa é essa? É girafa o tema? Não, é tigre. Mano, eu giro que é uma girafa isso aí. Tá. Eu tô preso. Legal, 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 legal. Eu tô preso. Não vou dar pupa, só porque eu fiquei preso aqui. Meu Deus, super pupa isso aqui, mano. Não gostei, mano. Mano, se tu visse, tu ia dar super pupa também, Ofinho. Ah, o que? A gente ficou em primeiro lugar também, Ofinho. A gente ganhou? Tipo, dois primeiros lugares teve. Como assim? Tipo, eu e nós e mais um, aquele cara, a girafa lá, tá ligado, Ofinho? Ah, não, a girafa não ganhou também, né? Junto com a gente, mano. Tipo, os mesmos pontos? Aham, então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês querem mais buildão, eu e o Wolf junto, né, Ofinho? É, agora eu voltei passando. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever se não é inscrito. Tchau!